Oi, oi, Flores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Mas eu vim porque eu vim trazer novidades pra vocês. Flores, eu já tenho mais de 5 anos de canal, eu acho. E eu nunca mudei o meu estilo até hoje. E bom, os meus gostos mudam e eu acho que tá na hora de dar uma repaginada, pelo menos no meu visual. Porque a M de vocês vai ser a M de sempre. Hum, começando por... Hum... Essa blusa é bonita, só que ela não serve mais em mim. Hum... Eu gosto muito de amarelo. Acho que é uma cor alegre que combina comigo. Então, vamos substituir isso aqui, marrom, por... Isso! Hum... Esse vestido que tá por baixo é legal, mas... Não sei, parece que eu também tô um pouco grande pra ele. Eu preciso de algo mais maleável, talvez um short? É, ficou bem bom. Hum... Meus sapatos... Eu sou muito radical pra andar com sapatilhas tão fofas. E... Bom, agora eu tenho um jardim bem grande, eu preciso ter algo adequado pra cuidar delas, então... Galochas amarelas! Uou! Galochas amarelas, essa foi a melhor ideia que eu já tive na minha vida. Bom, o que faltam mais? Eu já tenho roupas novas... Acho que só falta meu cabelo. Eu gosto dessas pontas verdes, mas acho que a gente pode ter algo mais prático. E também pra dar um ar novo e renovado. Uma mecha verdinha. Ah, me sinto renovado. Sério? Ficou bonitinho, não ficou? Dizem o que vocês acharam desse meu novo visual aí nos comentários, flores. Ah, eu tô tão feliz. Eu tô conseguindo fazer minhas pequenas mudanças aos poucos. E essa não é a única novidade. É? Não é mesmo. Ué? O que você tá fazendo aqui, amor? Eu só vim dar um oi e te levar pra um lugar especial. Mas pra ir pra lá, você vai ter que mudar um pouquinho. Mudar? Eu acabei de mudar. Quer dizer... Olha, eu acabei de ficar nova. Pera. O que aconteceu comigo? Assim é bem melhor. Como assim, assim é bem melhor? Você fica mais fofa quando tá surpresa. Mas você vai saber o que aconteceu quando a gente sair daqui. Ok. E se você quiser descobrir o que aconteceu, é bom me seguir também. Ah, quem? As flores? Uhum. Todas elas. Ah, certo. Então, cliquem aí no card ou no link aí de baixo e vão saber o que tá acontecendo. E nada de ruim pra dividir você, meu amor. Então eu te seguirei aonde for. Você não sabe com quem tá falando. Pera, como assim? Nada de ruim vem de mim, velho. Anda logo. Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.